C, x mais 3, 2x menos 1, x mais 5, que é uma PA, questão de PA, né? Então, a soma dos três termos dessa PA, ele quer a soma dos três termos dessa PA. Tudo bem? Que é a soma dos três termos. Aí você, meu Deus, você precisa... Música da PA, né? Tem a musiquinha da PA. Mas, assim, essa questão a gente vai fazer rapidinho. Vou te dar um bisu que não vai precisar usar a musiquinha da PA. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Uns raspílios, ok? Então vamos lá. Galera, olha só. Gente, vocês precisam saber que, numa PA, se você tem três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a soma dos outros dois dividida por dois. Ou seja, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Então, você primeiro tem que achar o x, ok ou não? Tudo bem? E outra coisa, eu vou botar aqui o que você precisa saber, tá legal? Vou ser legalzinho com vocês. Olha pra cá. É numa PA. Tem que saber isso aqui, irmão. Tem que estar no sangue pra prova. Tá? O termo... Vou até botar melhor. Em três termos de uma PA. Vou falar de três termos. Em cinco também rola, mas assim. Em três termos. Em três termos. Anote isso aí, irmão. Então, bizu. Vai botar aqui, ó. Bizu. Bizuzão do mal, né? Opa! Olha os matemáticos vuduzeiros aí, querendo agir. Não vai aqui, é bizu. Não é vudu, não, hein? Vamos lá. Em três termos de uma PA. Eles termos consecutivos, né? Então, consecutivos de uma PA. O termo do meio é igual à soma dos outros dois divididos por dois. Tudo bem? A média é de aritmética, né? Mas, enfim. Deixe só anotado aí, irmão. Presta atenção. Agora. Outra que você precisa também, ó. Ter aí. A gente vai fazer essa questão rapidinho, quando tu souber isso daqui. Outra coisa. Numa PA de quantidade total de termos ímpar, isso daqui a gente mata muita questão rápida. Ímpar. A soma desses termos é N vezes o termo do meio, tá? Então, vamos lá. Duas coisas que nós precisamos saber para fazer essa questão rápida, sem estresse. Em três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é igual à soma dos outros dois dividido por dois. Tudo bem? Então, são três termos de uma PA, não é? Esse cara do meio, 2x menos 1, ele é igual a quem? Vou até botar aqui, ó. O cara do meio. Quem é o cara do meio? 2x menos 1. Ele vai ser igual a x mais 3, mais x mais 5, divididos por dois. Tudo bem, irmão? Eu vou trazer para cá para a gente fazer, ok? O termo do meio, sem qualquer PA, três termos. 2x menos 1 é igual a x mais 3, mais x mais 5, sobre dois, ok? E numa PA de total de termos ímpar, a soma desses termos é N vezes o termo do meio. Então, ó, quantos termos eu tenho aqui, galera? Três é ímpar, não é? Se eu quero a soma desses três, vai ser N vezes N, é a quantidade, o total de termos. Ou seja, a soma vai ser três vezes o termo do meio, que é 2x menos 1. Tudo bem? E aí, tu não precisa usar a fórmula, não precisa fazer nada, é só achar o valor de x. Ok ou não? A fórmula vai ser três vezes o termo do meio, que é 2x menos 1. Estamos combinados? Se fossem cinco termos, a soma seria o quê? Cinco vezes o termo do meio. Tudo bem? Sete termos. Sete vezes o termo do meio. Agora, vamos lá. Vamos achar o valor de x para depois chegar aqui. Vamos lá. Fazendo aqui, vou trazer para cá. 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, vai ficar 4x menos 2, trazendo de lá, igual 1x mais 1x dá o quê? 2x mais 3 mais 5, 8. O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então, vai ficar 4x menos 2x igual a 8 mais 2. 2x igual a 10. x é 10 dividido por 2, que dá 5. Esse é o valor de x. Tudo bem? Esse é o valor de x. Agora, a soma. Ficou fácil. A soma vai ser três vezes o termo do meio, que é 2x menos 1, ou seja, 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 5 dá quanto? 10 menos 1 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. Fiz a questão aí rapidinho, sem me estressar. Qual é a letra? D, marco o V da vitória.